Entrou no estabelecimento, como é que foi, Francisco? Eu entrei, arrumbei, levei as coisas, entendeu? É, o que que você levou? Ah, eu peguei um torno de... Não... Uma lixadeira. É, uma lixadeira. E uns covens, entendeu? O que deu pra você levar, você levou. O que deu pra me levar, mas eu ia voltar pra pegar mais coisas, só que não deu tempo, entendeu? Não deu tempo. Qual era a intenção que você ia fazer com esses objetos aí? Ia vender. Pra trocar, trocar do que? Comprar o que? Ah, eu não posso falar, né, irmão? Entendeu? É viciado em 30% quanto tempo? Sou viciado já tem uns 10 anos, entendeu? Então você ia fazer isso pra manter o vício? Eu fumo mesmo, essa p***, entendeu? Não dá nada. Fica doidão. Oxe. Já teve quanto tempo lá no casão, Chico? Não, não teve. Não teve ainda não. Tem 20 dias que eu saí da cadeia. Com 20 dias eu saí do central. Saí da central. Não tem expectativa de ir pro casão? Não é nada, entendeu? Tanto faz. Não sou jack, não sou cagueta, entendeu? Só é ladrão. Sou ladrão. E hoje, você fumou quantos? Rapaz, uns 25 gramas de ontem pra cá, entendeu? Mas agora tu não tá alombrado não, tá? Rapaz, eu sei que eu tô com sono, entendeu? Tô doido pra ir lá pro outro lado, pra dormir, entendeu? Entrar logo no meu tampão lá, tranquilo. Dormir, comer de graça... É, comer de graça e dormir. Descanso as pernas aqui uns três meses, eu saio de novo e vou roubar de novo. Ladrão é ladrão? É, e mané é mané. E foi ontem? Hoje já era. Gosta dessa vida, ladrão? Gosto. Primeiro ladrão que eu falo que gosta? Gosto dessa vida. Francisco, profissão ladrão? Ladrão. Ladrão com muito orgulho. Entendeu? Quanto tempo na carteira do ladrão? Rapaz, tem uns 12 anos, entendeu? Desde a idade que eu era de menor lá em São Paulo, eu já roubava. Ladrão feliz? Ladrão feliz. Entendeu? Esse é o retrato do crime no Brasil. Aqui no Brasil, ser bandido compensa. O que não compensa é ser trabalhador, é ser honesto, é acordar cedo todos os dias pra sustentar a sua família. Como vocês estão vendo, ele é ladrão por profissão. Ele ainda acha isso engraçado, ele acha isso bonito e não se importa em ser preso. Ele fala, ah não, vou dormir de graça, comer de graça. É disso que se trata. Se não tiver uma punição efetiva, uma punição rigorosa, se esse absurdo de cumprir um sexto da pena e já voltar pra rua pra cometer crime continuar existindo, o caos da segurança pública nunca vai acabar. E é por isso que o MBL tá propondo, está apoiando o PL 3174, que acaba com o regime semiaberto e acaba com essa mamata, com essa vida boa que os bandidos têm de cumprir só um sexto da pena e já praticamente voltar pra casa. E já voltar a assaltar, já voltar a roubar, já voltar a estuprar. Chega! A gente não pode aceitar uma lei penal em que um homicídio simples, por exemplo, pode ser punido só com um ano de prisão. Ele cumpriu um sexto da pena de seis anos, fica um ano na cadeia e já tá solto de novo. Matou uma pessoa e ficou só um ano na cadeia. Isso é absolutamente inaceitável. A gente precisa da ajuda de vocês. Vamos pressionar os deputados pra que esse projeto passe e pra que finalmente a gente comece, pelo menos, dar um primeiro passo na luta contra a impunidade, contra a bandidagem e contra a criminalidade que tomou conta do nosso país.